Eu conheço um jacaré que gosta de comer, esconda o seu nariz, senão o jacaré come seu nariz e o dedão do pé. Na verdade, eu não conheço apenas um, não. Eu conheço três jacarezinhos muito espertos e que viveram uma grande aventura. Ficou curioso? Então sente aí que a história já vai começar. Eu sou a Lele e vou contar essa história para você. Vem comigo! Era uma vez um pântano, onde vivia uma família de jacarés, a mamãe com seus três filhos. O tempo passou e a mamãe percebeu que os jacarés já estavam rapazinhos. Filhos? Então ela aconselhou. Filhos, já está na hora de cada um construir a sua própria casa. Está na hora de sair debaixo da boca da mamãe. Mas, cuidado, anda por aí um javali bundudão que adora devorar jacarés crocantes para o seu jantar. Beijos e boa viagem! E assim, os três jacarezinhos despediram da sua mamãe e seguiram o caminho. Eu vou, eu vou, construir e agora eu vou. Parará, timbum, parará, timbum. Eu vou, eu vou, eu vou. Quando, de repente, o jaca primeiro viu um monte de pedras e ficou encantado. Olha o que vemos por aqui. Pedras. Dá para fazer uma casa bem forte. Ah, o jaca segundo não gostou nada daquilo. Pedras são pesadas. Vai dar muito trabalho. O jaca terceiro concordou. Hum, péssima escolha. Dá trabalho demais. E assim, o primeiro ficou construindo a casa de pedra. E os dois seguiram o viagem. E enquanto o primeiro ficou construindo a sua casa, os dois seguiram. Eu vou, eu vou, construir e agora eu vou. Parará, timbum, parará, timbum. Eu vou, eu vou, eu vou. Mas, de repente, caiu algo na cabeça do jaca segundo. Era um graveto. Ele olhou para cima e viu que um gavião estava fazendo ninho. Então, teve uma grande ideia. Vou construir a minha casa de gravetos. Dará menos trabalho. Péssima ideia. E assim, o segundo jacarezinho ficou construindo a sua casa de gravetos. Enquanto o terceiro saiu para passear. Eu vou, eu vou. Construí e agora eu vou. Parará, timbum, parará, timbum. Eu vou, eu vou, eu vou. Então, de repente, ele viu... Ah, um rio que resolveu descansar. E nadando naquele rio, ele teve uma grande ideia. Já sei. Vou construir a minha casa de areia. É bem mais fácil. E assim ele fez. Juntou um punhado de areia, construiu um buraco e se escondeu. Ah, o javali nem vai perceber que isso aqui é uma casa. Estou protegido. E não é que a mamãe tinha razão? Realmente, passava por ali um javali bundudão. Que sentiu o cheiro gostoso de jacaré crocante. Tu, 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 tu. Eu sou o javali, javali, javali. Procuro jacarés porque me fazem sorrir. Sinto o cheiro de jacaré crocante. E isso é emocionante. E o jacaré fez um barulhão. Ah, jacaré, não adianta se esconder. Porque eu vou devorar você. E o jacaré ficou tremendo. Não, eu não abro, não. Sai daqui com seu bundão. E o javali não teve piedade, não. Veio com seu bundão bem pesadão. E começou a dar bundada na minha casa. E voou areia pra todo lado. E o jacaré teve que sair correndo as peças. E o jacarezinho saiu correndo mais do que gato atrás de rato. Correu por trás dos arbustos e chegou na casa do jacaré segundo. E o javali veio correndo. Eu sou o javali, javali, javali. Eu quero um jacaré porque me faz sorrir. Jacarés, jacarés, estou sentindo um cheiro. Quero devorar dois jacarés por inteiro. Não, seu javali, não. Não abra a porta, não. Sai daqui com seu bundão. Ah! Vocês me fizeram correr. E por isso, eu tive que emagrecer. Preciso de dois jacarezinhos pra me fortalecer. E o javali não teve piedade, não. Rebolou, mexeu o seu bundão e começou a dar uma bundada. Até que a casa se destruiu e o jacaré se cara desesperado. Ah! Desesperados, os dois jacarezinhos saíram correndo mais do que cobra atrás de coelho e foram parar na casa do jaca terceiro. Chegando lá, o medo era tanto que começaram a gritar. Não, javali, não. Não venha com seu bundão. Mas o javali estava mais furioso do que nunca. Eu sou o javali, javali, javali. Devoro o jacaré porque me faz sorrir. Ah, vocês estão me tirando a paciência. Fizeram eu correr e por isso emagrecer. Preciso de três jacarezinhos pra me fortalecer. E o javali remexeu seu corpo e ia destruir a casa. Os jacarés até se esconderam. Ai, que tanto de medo. E ele mexeu seu quadril e veio com seu bundão. A casa só mexeu, mas não destruiu, não. Ufa! Que alívio para os jacarezinhos. Estavam bem seguros naquela casa forte e bem construída. E começaram a ficar rindo do javali. Lero, lero, você não me pega. Sai daqui com seu bundão. A gente não te quer aqui, não. Ah, mas o javali não desistiu. Ele não desistia. Então, ele resolveu subir pela chaminé da casa e entrar de qualquer jeito dentro daquela casa. Mas o que ele não sabia é que bem debaixo da chaminé havia uma lareira. Ai, que péssima ideia. Quando ele desceu com seu bundão Sentiu até aquele cheirinho de churrasco. O seu bumbum ficou todo grelhado e até listrado. E o javali ficou decepcionado. Eu sou o javali, javali, javali. Eu me dei tão mal e por isso vou partir. E saiu dali rolando. Ah, e agora o jacaré segundo e o terceiro fizeram uma ótima escolha. Agora precisaram trabalhar com muita dedicação. Fizeram a casa de pedras para se sentir seguros. E dizem que nunca mais viram um javali com seu bundão. E essa história cheia de aventuras foi baseada no livro Os Três Jacarezinhos escrito por Ellie Kettman. Ela já produziu mais de 20 livros e conhece bem os jacarés de perto porque se baseou na sua experiência quando viveu no Texas. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessa história. Não esqueça o seu curtir, hein? É verdade? E se inscreva no canal. Isso mesmo. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau.